A verdadeira riqueza e o sucesso não vem apenas do dinheiro e da oportunidade, mas do que você é capaz de fazer com eles. Robert Kiyosaki A economia mundial está frequentemente em apuros. O mundo precisa de empregos e o mundo precisa de empreendedores. Os governos não podem criar empregos reais. O mundo precisa de empreendedores porque apenas os empreendedores reais podem criar empregos reais e sustentáveis. E isso equivale à prosperidade real e duradoura. Em poucas palavras, quando o nosso governo cria empregos, nossos impostos aumentam. Quando os impostos aumentam, a vida se torna mais cara. Pessoas sofrem, nossa economia sofre e nosso país enfraquece. Quando os empreendedores que mais tarde se tornaram empresários criam empregos, esses empregos geram impostos, nossa dívida diminui, exportamos mais e nosso país se fortalece. Nesse vídeo, será demonstrado as diferenças entre o sucesso no mundo civil e no mundo militar, para melhorar as suas chances de sucesso pessoal e financeiro. No treinamento militar, se desenvolve grandes empreendedores. Descubra como aplicar esse treinamento militar para obter riqueza e sucesso na vida e nos negócios. Aprenda as lições de inteligência militar que vão te ajudar a alcançar o sucesso e a prosperidade na vida e nos negócios. E coloque essas lições para trabalhar para você. 9 em cada 10 novos negócios falham nos primeiros 5 anos. O principal motivo do fracasso de novos empreendedores é simplesmente a falta de treinamento e as forças essenciais necessárias para suportar as dificuldades de ser um empreendedor. Algumas pessoas chamam de coragem, outras chamam de perseverança. Nas forças amadas, poderia ser dito assim Levante-se, pare de sentir pena de si mesmo, pare, pare de ter birras e comece de novo. Certamente, até sua mãe tem vergonha de você, porque até ela é mais forte do que você. Outra razão importante pela qual a maioria dos empreendedores fracassam é porque nosso sistema educacional nos treina para sermos funcionários e não empreendedores. E o mundo de um funcionário é muito diferente daquele de um empreendedor, que mais tarde se tornará um empresário. Em escolas tradicionais, nos treinam para fazer as provas individualmente. Se você colabora com alguém para respondê-las, significa que você está trapaceando. E o pior de tudo é que nossas escolas punem os alunos por cometerem erros. Isso equivale a punir um bebê por cair ou um jogador de golfe por dar uma tacada ruim. Se o aluno não comete erros, o aprendizado fica atrasado. Na escola de voo e na infantaria marinha, somos treinados para cooperar e por isso muitos dos exames que fazemos são em equipe. Até mesmo os atiradores da marinha têm um observador, ou seja, alguém que toma as decisões. E uma das coisas que eu adorei em ser um piloto de helicóptero de combate, foi que meu mecânico, também conhecido como chefe de tripulação, voou comigo. Dessa forma, todos dependíamos uns dos outros. Esse nível de cooperação raramente será encontrado entre os empreendedores. Os líderes militares e de inteligência lideram pela missão. Empreendedores e empresários lideram pelo dinheiro. Quem já esteve em combate poderia dizer que à medida que a situação se torna mais perigosa, a equipe se fortalece, porém, na maioria dos negócios ocorre ao contrário. Acompanhe agora o treinamento de empreendedores, segundo estratégias militares e de inteligência, para se desenvolver como empreendedor e se tornar um empresário. Inteligência espiritual. Inteligência espiritual é a mais importante das qualidades que necessitam os empreendedores. É necessário o compromisso de alcançar um objetivo maior na vida. É preciso um motivo para entrar no negócio. Um motivo diferente do desejo de ganhar dinheiro. Durante o meu primeiro dia na academia militar, eu tive que memorizar a missão. Eles nos ensinaram que a missão era espiritual. E o poder e a inteligência espiritual nos ajudariam a suportar os quatro anos de inferno. Em uma ocasião, certa vez, meu general disse, vivam por algo, ao invés de morrerem por nada. Inteligência emocional. A inteligência emocional é a segunda coisa mais importante para os empreendedores, pois eles devem saber como ficar calmos ao invés de reagir sobre pressão. Eles também devem saber quando esperar e quando atacar. E aqui está outra citação do meu general. Seja quem for que disse que uma caneta é mais forte do que uma espada, evidentemente, essa pessoa nunca enfrentou armas automáticas. Inteligência física. Inteligência física é a terceira mais importante para os empreendedores. Todas as pessoas devem ter o que se conhece em inglês como know-how, ou seja, o conhecimento de como fazer algo. Na área dos negócios, o sucesso e tudo o que vem com ele só pode ser alcançado se você sabe o que faz e se você faz tudo o que se compromete. Que vai uma frase interessante sobre isso. A noite, dormimos em insegurança, graças aos homens rudes que estão preparados para usar a violência contra aqueles que desejam nos prejudicar. Inteligência mental. No mundo dos empreendedores, a inteligência mental é importante, mas não tão importante quanto as outras três anteriores. Robert Jailin, escritor que também pertencia ao exército dos Estados Unidos, escreveu da seguinte forma. Civis são como feijões. Você pode comprá-los à vontade para fazer qualquer trabalho que requer apenas habilidades e destreza, mas o espírito de luta não pode ser comprado. Talvez seja por isso que os empresários mais ricos e importantes nunca terminaram a escola. Tanto ser empresário quanto servir ao seu país são atividades que exigem as quatro inteligências, especialmente a inteligência espiritual e a força para continuar lutando quando tudo está se acabando. Esses são alguns dos empreendedores com espírito e força que nunca terminaram a escola. Steve Jobs, criador da Apple. Bill Gates, criador da Microsoft. Henry Ford, fundador da empresa Ford Motors. Walter Disney, criador da Disney. E Mark Zuckerberg, criador do Facebook. Aqueles que desejam ser advogados, médicos ou executivos precisam ter uma boa educação universitária. Mas para aqueles que querem se tornar empreendedores, não é um requisito básico, embora tal educação possa lhe ajudar. Há uma frase que você já deve conhecer. A educação é a porta para a classe média. Meu pai rico costumava dizer que a atividade empresarial é o elevador das pessoas ricas. Então, como se tornar um empreendedor com as inteligências aqui demonstradas para se tornar um empresário de sucesso? Já foi dito que a atividade empreendedora não é para todos. Mas essa é apenas um lado da moeda. Aqui apresentamos o outro lado. Muitas vezes me perguntam, qualquer um pode se tornar um empresário? E a minha resposta é sempre a mesma. Sim, uma pessoa que limpa casas é um empresário. Um médico que tem seu consultório particular é um empresário. Assim foi também Steve Jobs, fundador da Apple. Existem empresários de todas as cores e sabores. A maioria das empresas são pequenas e suas operações são administradas por uma única pessoa. Ou simplesmente operadas pelo pai ou pela mãe. Quem sabe até mesmo por um casal. Porém, algumas pessoas constroem mega empresas e conseguem mudar o mundo. A próxima pergunta é sempre a mesma. Porém, a resposta nem sempre é tão transparente e concreta. Talvez você já tenha adivinhado. Essa pergunta é, como eu começo? Eu sugiro que assim que você decidir em que tipo de negócio você deseja se envolver, que você comece a trabalhar para alguém que já está nessa área. Por exemplo, se você deseja abrir um restaurante, consigo um emprego em um restaurante. E trabalhe para aprender absolutamente todas as facetas do negócio. Quando você trabalha para aprender, você quer algo que é muito mais importante do que o dinheiro. Você quer adquirir experiência, sabedoria e instinto criativo. O McDonald's, por exemplo, é a melhor escola de negócios para empreendedores. Na minha opinião, o McDonald's tem os melhores sistemas de negócios no mundo. E é por isso que é uma organização global. Se eu quisesse começar um restaurante, primeiro trabalharia no McDonald's. E aprenderia sobre cada um dos postos de trabalho. Cozinheiro, caixa e gerente. Talvez o salário não seja muito bom, mas a educação e a experiência são inestimáveis. Então, pense no McDonald's como uma grande escola de negócios para empreendedores. E durante todo esse processo de ter sucesso com essas lições, você tem que se guiar por uma única lei. A lei da compensação. A lei da compensação é importante para todas as pessoas que desejam ter sucesso financeiro na vida. Essa lei estabelece que sua renda aumenta à medida que sua educação, experiência e sabedoria aumentam. Nas Forças Armadas, gastamos mais nosso tempo estudando e praticando ao invés de lutar. Lembre-se que Henry Ford falhou cinco vezes antes do nascimento da sua empresa Ford Motors. E também que Thomas Edison falhou mais de mil vezes antes de inventar a lâmpada elétrica e fundar a General Electric. No mundo dos negócios, o ato de falhar para alcançar o sucesso é conhecido como espírito empresarial. Disse Robert Kiyosaki, que quando ele deixou o exército e se juntou ao mundo do empreendedorismo, que ele ficou surpreso ao ouvir as pessoas dizerem repetidamente. Não posso, vou deixar de tentar e vou esperar um pouco mais. Essas palavras são proibidas na academia militar e de inteligência. Você também deveria banir elas de seu vocabulário e de seu ambiente de trabalho. As palavras são poderosas. Elas podem tanto construir o seu espírito ou o destruí-lo. E para finalizar esse vídeo, lembre-se do nosso compromisso de 3 Cs. Comente, compartilhe e crie. Comente aqui abaixo qual foi a parte mais interessante que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou amiga e me ajude a ajudar o maior número de pessoas possíveis. E crie, crie algo maravilhoso com a vida que Deus já lhe deu. Sucesso sempre, vou ficando por aqui e até a próxima.